Vamos lá, gente. Quem é? Com certeza esse decúbito tem o nome. Oi! Tá ligado a câmera? Tudo bem, amor? Cadê você? Cadê você estar aqui? A galera falando, olha, era pra você estar aqui. Cadê você? Cadê a Maria? Cadê a Maria? Mi? Oi, Maria. Oi! Cadê a sua sala? Tá tudo bom? Cadê você? Olha eu aqui, ó. Ah! E cadê você na aula? Eu falei que eu não ia hoje, você lembra? Ah, é, Maria. Você tá bem? Tô bem. Tá tudo certo? Dá pra ver aí os slides? Você ouvir minha voz, né? Sim. Ô, Lucas, é porque hoje tem um evento da igreja e eu te falei que eu não ia poder ir. Eu lembro, você colocou no grupo lá. Eu lembro você falando. Então. É que a gente tá perguntando pra te zoar mesmo. Mas tá tudo certo? Toma café aí por mim. Ô, Lucas. Eu acho que vai ser difícil tomar café por ela. Tomar café por ela. Ô, fala assim pra Sofia, pra Francisca, que elas podem comer e beber a minha parte. Como é que é? Fala pra Sofia, pra Francisca, que elas podem comer e beber a minha parte. Ah, pode deixar. Ó, mas só ela? Só a Francisca e a Sofia? Você, as meninas todas que tiver aí. Todo mundo lá. Aí, senão você vai caçar confusão com o pessoal aqui, ué. Não, é todas que tiver aí. Então, beleza. Show de bola. Sim. A semana que vem eu vou, Lucas. Se Deus quiser. Ah, meu Deus. Semana que vem... Por quê? Não vai ter? Tô brincando. Pode vir, a gente vai começar a última apostila. Sim. Ah, tá. Aí é o último livro, né? Isso. Aí é o último livro e já era. Tá bom. Tá certo? Sim. Então, vamos lá. Eu tava perguntando pras meninas os tipos de decúbito. Mudança do paciente na cama. Você se lembra quais são? Não. Ô, louco. Ô, louco. Tá tudo certo. Ó, decúbito dorsal. Que é a barriga pra cima. Ah, sim. Tá, tá, tá. É que eu não entendo que eu pergunto. Tá, sim. Tá, 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 tá. É, ó. Decúbito dorsal. Decúbito lateral, que é ficar de ladinho. Sim. O outro. O outro que ninguém lembra o nome. Qual que é o nome do outro? Esse é que tá difícil de lembrar. Ó, ele tem dois nomes, na real. Começa com a letra V ou com a letra P. Decúbito. G é alguma coisa ou P é alguma coisa. Quem se recorda? É, V ou P? Viral. Ventral. Ventral. Porque vem de... Vente. Ou prono. Decúbito prono. Só que prono é mais difícil. Eu acho associar. Ventral é mais fácil. O paciente tá com o ventre. Prono. É, P... Deixa eu acerter. Isso. P-R-O-N-O. Prono. Mas eu tô aqui no ventral, tá? Mais fácil. Pra mim, pra mim, tanto faz. Eu vou entrar mesmo. Ó, decúbito dorsal. Então... O ventral. Vai chover. Não vai chover, não. Tá muito quente. Vai chover, sim, irmã. Não vai chover. Não vai chover. Pode ser na frente. Ó, vai escutar alguma coisa aí, né? Vai que fala alguma coisa. Vamos lá. Perguntas. Todos podem ser utilizados em todas as situações? Depende da situação do paciente. Depende da situação do paciente. Vai chover na hora da pessoa. Se vocês conseguirem me dizer uma situação que não pode ser utilizada. Esse aqui. Esse é mais fácil. Uma que não pode ser. Ó, é dependendo do lateral, se ele tiver algum... Ah, você foi. Francisca, né? Eu lembrava uma coisa. É o amigo aqui. A Francisca mostrou uma foto aqui. O cara tava... Sabe aquela tipo, a gaiola? Parece que tem de modo, Francisca? Tá. Arrebentado. A perna esquerda, eu acho. A direita, né? Esquerda. Arrebentado. E aí, ó, pra mim, a gente tava com a gaiola, com o flé, com tudo. Aparalimentado. E aí, eu vou direalizar esse decúrito aqui, que é o decúrito lateral. Só que, depois que ele começar a se recuperar e o sentimento da dor... Então, exatamente, depois que ele começar a se recuperar e o sentimento da dor, é possível fazer o decúrito lateral, sim. Só que o decúrito aqui... De que lado? De que lado? De que lado? De que lado? Porque ele tá com o decúrito, ele não tá com a gaiola, exatamente. Então, o que que manda que... Ah, se tem uma coxada. O que que manda... Qual decúrito eu posso fazer com o paciente? A situação e a necessidade que ele tem naquele momento. Pergunta agora, então. E esse aqui? De lado, todo mundo acertou. E esse cara aqui? O ventral, lembrando, né? O ventre, ventre lá, o ventre. Tá com um braço, hein? Como não? Não, não. Matar uma das. Uma das é exatamente essa. Alguém que tenha... Vou colocar, vai. Falta de ar. Que mais? Cirurgia do ventral. Pode ser? Um. Tudo cheio de ponto. Ainda o processo de cicatrização vai soltar o peso do corpo em cima do máximo. Pode colocar de ladinho. Perfeito. Cirurgia também não. O que mais? Ter falta de ar. É a mesma coisa que ter problema respiratório necessariamente? Tem, por exemplo, isso aqui pode ser porque eu tenho aço, sei lá, tem... Ou não, tem uma falta de ar mesmo, às vezes, quando dá uma sepente ou tem falta de ar. É a mesma coisa que eu tenho aço, né? Eu tenho uma doença respiratória. A minha avó tinha DPOC. Alguém lembra o que é? Não, não sabe o que é? Isso a gente não viu no curso, né? Como é que é? Ah, achei que... Pô, porra, hoje. Você tá afiado, velho. É, isso que é. É a doença buonar obstrutiva. 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 O que é isso? É uma doença, literalmente, né? É um grupo, na real. Mas é um conjunto de doenças que se encaixam aqui, onde a pessoa tem um problema crônico no pulmão. Então, o pulmão fica obstruído, as vias aéreas ficam com dificuldade para a passagem do ar. Minha avó andava daqui, ali na vitória do TNS, nessa... Não, não sei se tem boda ali na nossa área de lazer. Falta a barca, por causa disso aqui. Uma outra justificativa, ela também tá acima do peso. Quanto mais cheio você é, mais você cumprir os pulmões. Outro, sedentarismo. Não é sedentário. Normalmente, ela já não dava, aí... Essa doença foi se agravando. Mudando com um estilo de bíblico, alimentação e tudo mais. Falta de fisioterapia respiratória. Então, a moça receitava, recomendava, o médico falava e ela... Não queria, não queria, não queria... Infelizmente, morreu por causa do sangue. Ela saiu de medicina terapia. Ah, mas é assim... Ela não queria fazer as coisas. É, mas é porque... Ela mudou. É, tipo assim, mas ela tava normal. Ela era normal. Ela tava no meu casamento no sábado, ou na terça. E no sábado, no casamento, ela tava normal. Normal, assim como a gente tá aqui, conversando, limpo, comendo. Normal, normal. Só que isso aqui, às vezes, essa obstrução do pulmão pode ser severa demais. Mas, fecha demais. Aí, como gera a humildade, a doença tem vários fatores que acabam no quadro. Infelizmente, acabou, faleceu. Faleceu mesmo. Uma pena, né? Uma pena. Oi? Pode falar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. São doenças que não tem cura. Mas, por exemplo, tem uma que eu vou ver se é o que você tá pensando. Você consegue me dar um exemplo? Você consegue regular bem. O que acontece, ó. Tem pessoa... Diabetes é bem comum. Se for diabetes gestacional. Então, durante a gravidez, a gestação, a moça adquiriu diabetes. Só que, quando a gestação terminou, quando a criança nasceu, ela volta ao normal. Hipertensão, em alguns casos, a gente consegue, sim, regular. Mas, é aquilo... Joga no falar de remissão? Tem que ter os cuidados que ela não... Então, não é que eu curo. É que eu consigo... A gente chama isso de remissão. Fica estabilizada. Mas, se eu descuidar, descompensa. Então, assim, nesse caso, é... É... Francisca, se for a doença mesmo, a hipertensão, a gente consegue controlar bem. Então, assim, tem pessoas que têm hipertensão que vivem, normalmente, a pressão, entre aspas, normal, mas é porque se preocupam e conseguem controlar. Esse processo de remissão, se você descuida, dá ruim. Uma doença muito comum de remissão. HIV, quem tem HIV, quem tem o vírus, se faz, se toma os coquetéis, se toma os devidos cuidados, faz o tratamento, a carga viral vai lá embaixo. Mas, não sei se você descuidou a doença. Você descuidou a doença? De AIDS? É... Até onde eu sei, não. Não, não sei. Até... Talvez descobriram, mas até onde eu sei, não. Porque eu estudei recentemente pra dar uma aula. Não sei. Talvez descobriram e eu tô por fora. Mas eu acho que... Talvez até onde eu sei, não. Mas, assim, é remissão. O que que é isso, Lucas? Cara, se eu me preocupar em fazer o tratamento e seguir a risca, é super possível. Deixa eu só coisar aqui pras meninas. Olha aí. É possível. Só que, num vacilo, dá ruim. Outra muito comum. Depressão. Por que que tem pacientes que vêm e voltam com depressão? Às vezes, a gente acha que a depressão curou. Ah, o cara curou. Tava o depressivo, deu o depressivo, curou. Na verdade, entrou em processo de remissão. Você pode ver que, não muito tempo depois, dependendo do que essa pessoa faz, ela volta a apresentar os sintomas depressivos. Vai e vem. Vai e vem. Oscila. Oscila bastante. Então, nesse caso, Francisco, talvez seja um processo de remissão. Não sei se tem alguém que vai ver. Vamos lá. Bom, então sim, né, gente. A gente tem transferência, que é transferir o paciente um pouco para o outro, e mudança de decúbito, que é mudar a posição do paciente na cama. Essa posição pode ser barriga para cima, decúbito dorsal, que vem de dorso, né? Decúbito lateral, ficar de ladinho, decúbito ventral ou prono, barriga para baixo, ventre para baixo, ventre no colchão. Quando a gente fala de mudança de decúbito, principalmente, não é só isso aqui não, mas principalmente o que tem que vir na nossa cabeça é isso. Então, por que a gente muda o paciente de posição a cada duas horas? Um, porque é chato ficar na mesma posição, incomoda, não é confortável, mas, ao mesmo tempo, a gente também trabalha com prevenção. Então, quando eu fico movimentando, girando, trocando de posição o meu paciente, indiretamente, eu também reduzo a chance dele desenvolver uma úlcera por pressão. Por que a pessoa não vai desistir? É um termo antigo, obsoleto, caiu em desuso, tipo, modis, por exemplo. Não, mas eu não estou falando um tempo. Não, eu sei. Tipo assim, vai, cueca. É, exato, exato. É como os órgãos. A minha avó mesmo falava os órgãos, assim, que é cueca, né? É a marca. É a marca, só que as pessoas associam a peça íntima, né? Então, nesse caso aqui, na área da saúde, muitos termos foram atualizados. Então, não mais mão de Alzheimer, lembra? Só Alzheimer, não mais mão de Parkinson, não mais ABC, não mais escara. Tem dois termos muito utilizados. Na verdade, três. Úlcera por pressão, úlcera depressão ou lesão por pressão. Significa a mesma coisa, escara, né? Só que são os termos mais atuais. É. É, é verdade. Tem coisas que não pode mexer, fica mais difícil, né? Pode ver que eu até cortei, ó. Eu deixei escaras e passei um traço justamente pra reforçar essa ideia que a gente não chama mais de escara. Bom, perguntas. O paciente aclamado precisa de auxílio pra mudar a sua posição? Eu disse que sim. É, todo paciente... Ele não tem condições. Essa era a minha próxima pergunta. Todo paciente precisa de um auxílio total. Não, às vezes não do tal. Às vezes ele consegue, tem força ainda, por exemplo, nos braços. Talvez a cara perna. E consegue, você só vai auxiliar. Fica ao lado, pra não cair, enfim. Sim. Mas alguns não podem. Ou não tem condições físicas e até cognitivas, intelectuais, pra fazer essa troca. Então, você chega pra alguém que tá acabado, Alzheimer, no último estágio. Dona Helena, vira de posição. Vira o... Olha, vamos ficar de ladinho agora. Ela vai continuar porque ela nem entende o que é que você está dizendo. Ela não tem capacidade intelectual. Eu falo intelectual, mas o termo certo é cognitivo, tá? Essa semana... Pra saber. Lembrei do teu amigo que só trata com paciente nesse caso. Ah, depois eu vou passar o... Porque... Ele era fera. Me pediram... Ele era fera. Ah, deixa eu só ver se alguém vai entrar. Se tivesse condições de cuidar um senhor... Ah! Que ele nem sabe mais onde é o banheiro, como é o comer, ele não sabe mais nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Então, tem que levar ele pro banheiro, levar o chuveiro... Tem que colocar comida no prato, pra mostrar pra ele que é hora de comer. Por lugar, aliás, nas mãos. Se ele ficar assim, não. Mas ele é acamado já? Não. Diz que ele ainda anda. Um pouco é dificuldade, mas anda. Só que a cabeça dele não lembra de mais nada. Uma pessoa da família tem, como já comentei. E aí, semana passada... Lembra que eu falei com o pessoal... Deixa eu falar aqui, não sei se já falei nessa pergunta. Tem uma pessoa da família que tem. E aí, um dia, a delegada e eu, minha esposa, fomos lá pra dormir com esse senhor e com a esposa dele. E aí, a galera sempre me falou... Luca... É, eu chamo de Wellington, né? Wellington, não precisa colocar a mão pra dar banho. Você fala, ele entende o que você falou. Você só vai fiscalizar. Aí, pronto, tá bom. Aí, tô lá. Falei pra ele assim, ó... No quarto. Eu falo, ó... Vamos tomar banho. Aí, ele só repetia um... Banho? Falei, é banho. Vamos tomar banho. Você quer que eu tire a roupa? Falei, pode tirar. Aí, eu fui e ajudei ele a tirar a roupa. Coloquei a toalha, né? E a gente foi pro banho. Aí, chegou lá... Me falaram que era só... Eu ia só falar que ele ia entender. Aí, ele ficou assim, lá, assim... Desvido, né? Nu. Aí, ele falou assim... Falei, pode ir. Você já vai tomar banho. Aí, ele ficou no box, debaixo do chuveiro. E assim, parado. Sem graça. E eu falei, pode abrir aí. Não abriu. Aí, eu fui e abri. Enfim, aí fui e dei banho. Falei pra ele, agora o senhor pode celular. E ele anda ainda, ainda fala. Mas, o que acontece? Dependendo do tratamento que a gente dá pra esse paciente, mesmo ele andando, acelera mais os efeitos negativos da doença. Então, assim, ó. Essa família, por exemplo, não estimula. O que acontece? Quando a gente não estimula o paciente, estimula cognitivamente. O paciente que já tem um prejuízo cognitivo, a doença avança muito mais rápido. Então, assim, o corpo ainda funciona. Então, ele ainda consegue... Faz o número um, o número dois. Ele consegue tudo. Agora, ele já tá fazendo um lugar indevido, mas ainda faz. O corpo ainda funciona. Mas, a cabeça... Semana passada, fiz tudo isso pra contar. Põe a meia. A gente vai no banco. Onde ele colocou a meia? No braço. Dava, assim, no braço. Por quê? Porque... Não me falaram que era pra colocar, né, Marcia? Ué, você tá falando pra colocar, eu vou colocar a meia. E aí, é uma situação que a gente fala assim, cara, como pode? Uma pessoa... E aí, é por isso. Então, a Sofia falou, mas é real. Eles perdem o discernimento. Não conseguem entender. Aí, coloca a meia. E daqui a um tempo, ele não vai nem lembrar o que é meia. O professor, como tem? Eu sou uma pessoa que tá achando muito triste. Aham? Porque, assim, uma senhora lá no quarto de verão, ela tá bebendo em um ano, ela tinha um ano. Ai, meu Deus. Só que ela ficava muito, e ele só ria. Ninguém ia ficar assim. A família não se dá pra ela. E aí, ela dormiu a noite, eu acho que a televisão deu muito no quarto. Ai, meu Deus. Deu no quarto e ela enanou aquela filmagem no quarto. Ela não é isso que eu morro no outro dia. E aí, chamava o filho de uma suíça, chegou no fundo de caridade, chegou lá, ficaram muito bastante, chegou lá, ficava morta, né, a filha chegou lá pra desesperar, e a filha foi um dia de morrer, mas ninguém ia ficar com a irmã. Eu vou passar, quem me termina? É, tá lá, aí não ia falar, já falaram, já falou. E o que diz que a gente está aberta não se interessa, a gente não se incomoda com a filha. A gente sabe, não pode, Alô. Não, não tem condições. A gente, a mãe de uma colega da sala, de uma aluna, tem condições uma senhora ficar sozinha num sítio, sozinha, sem contar os outros perigos, né? Hoje em dia, tem bandido que entra, mata o povo, pega tudo a criação, mata o gado, e rouba tudo. Uma senhora sozinha no sítio, os filhos de 5 e 5 anos vê-la. O que aconteceu, quando foram ver, a Alzheimer está de avançado. Ela, chegaram lá, não tinha comida, ela tudo suja, porque não tomava banho, ela não tem ser medo pra saber o que é banho, o que é de nada. O que aconteceu, tentaram, mas aí já era, a Alzheimer não é assim. A gente é um ser humano, além de ser um idoso, é um ser humano. Tem que ter contato. A gente é um ser humano. Mas se o aparelho para funcionar, não está lá, não para. E assim, quanto um a gente descobre, e outra, não é só descobrir, é também tratar com medicamentos e atividade intelectual. Porque é que nem esse senhor lá da família, ele toma remédio, mas só remédio não funciona. Tanto é que a doença tem avançado e aí tem a grande discussão do século. Interna ou não interna? Tipo assim, coloca no asilo ou não? Parte da família é a favor, parte não é. Aí a galera que defende fala justamente isso. E aí o pessoal do outro lado fala, não, mas colocar em asilo é desumano. Porque a prensa brasileira é desumano, não sei o quê. Desumano é o pessoal que ninguém sabe. Aí a galera falou isso. Desumano é o pessoal que também coloca. Aí não vai lá fazer uma visita para colocar em asilo. É. Por isso. Aí... Aí levantaram, falaram assim, então vamos assim, então a gente não coloca no asilo, mas você fica responsável por cuidar, que tal. Não, mas aí eu não. Então, aí você tem essa... É uma discussão, não sei que fim vai dar, que vai virar. Mas é uma coisa que, quanto mais a gente demora para cuidar, inclusive dessa parte cognitiva, pior vai ficando, pior vai ficando. Só que você sabe que... É difícil, é difícil. É difícil. só mesmo você percebe que ela está desligada, ao mesmo tempo ela capta a coisa no ar. Porque meu pai, no começo, eu já comentei com vocês que a gente discutia muito, né? Porque ele não aceitava a situação dele, então eu tive que, né? Para ele sossegar o fato. Tinha que molhar. Então, eu falei para ele que se ele me aceitasse, eu, como filha cuidadora responsável por ele, eu ia colocar ele em uma... Olha só. E ele pegava aqui o nananana, eu não saio daqui da minha casa. Só que o problema dele era a infecção de urina, porque ele começou a usar fralda e tal, né? E a gente tinha que estar olhando toda hora se ele existia ou não. Mas ele pegou uma infecção muito forte várias vezes até. E a gente foi descobrir que era fralda e poderia ser até o medicamento que ele estava tomando. Causa. E, né? E... E aí, então, ele saía fora da casinha constantemente. Por causa da infecção. Tanto que tinha até o negócio na cama dele, mas ele não caía. A barra de proteção? A barra de proteção. Só que, no meio da noite, eu cochilava, eu acordava assim. Olha, ele sentava na porta da cama, como que ele saía. É. Eu acho que ele empurrando o corpo, jogando assim. Quando vocês viram, a Letra já estava lá. A gente foi dormir com esse senhor, daí a gente ficou lá. Falou, tem alguém na cozinha. Falou, quem será que está na cozinha? Quando levantaram ele. vou fazer café. Vou fazer café. Duas da manhã, vou fazer café. Mas aí, uma das justificativas é, nesse caso dele, ele sempre fez café. Então, essa memória dele, antiga, está presente. Como ele não sabe o que é dia e o que é noite, ele acordou, vou fazer café. Ele não sabe, não disser, não consegue interpretar. e ele tem o que, seu paciente? Olha, a noite, acho que tem um tipo de demência, porque não dá para falar para causar, ele tem. e vários tipos de demência. Mas ele tem hidrocefalia, de pessoa não há um rato. Ah, meu pai tinha hidrocefalia. Aí morreu jovem, morreu com 28. Aí ele está vendo, se eu chamava, alguma coisa, ele ia em nossos anos. Mas, não nada, ele levanta, mas a gente vai achar, não sabe, porque ele está indo embora. E ele anda normal. Agora, ele está andando de dificuldade, que ele fez outro certo. Agora, eu melhorava, mas ele não se manda, não se manda, não se manda. Eu imagino. Mas, assim, gente, essas situações, o paciente, ele não consegue entender o que eu falei para ele. Eu vou precisar auxiliar, e mudar, esse paciente de posição. Bom, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer a mudança? Isso aqui a gente avança demais. Duas em duas horas. Por quê? Está certo? Perfeito. Acertou o horário, porque eu vou reduzindo as pressões. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui, o nome das, deixa eu voltar um pouquinho, aí o nome das posições. Dorsal, lateral, aqui está prono, mas também pode ser chamado de ventral, né? Mas aqui está prono, como eu tinha falado. Quando eu troco o paciente de posição, eu alivio os pontos de pressão. Aliviando esses pontos de pressão, isso é onde tem lúcia, né? As extremidades ossas e tal, eu consigo dar um descanso para a pele, para que depois, quando eu voltar para aquela posição, a gente não fique massacrando aquela região. Porque com certeza vai, vai empresonar. Vai machucar. Se eu voltar. É. Exatamente. Gente, professor, se você ficar nessa posição, tá louco. O paciente vai esquentar. Meu Deus, meu Deus, é. Essa noite mesmo, eu acordei, uma noite passada. Nossa, tá ruim. Eu sempre dormi do lado esquerdo, assim, de lado, lateral, agora você sabe, né? Deu com que lateral esquerdo, sempre, sempre. Só que depois que eu casei, que eu dei uma engordadinha um pouco antes, eu comecei a dormir dorsal. Aí, minhas costas doem. Aí eu viro de ladinha, fica tudo certo. Mas realmente, até a gente que não tem nada, que anda, desloca, tal, isso aqui é, às vezes, causa desconforto, incomoda. Imagina um paciente que fica confinado na cama, dia, noite, feriado, tem que ser tudo. É muito chato, muito bonito. A minha paciente, ela só fica do lado direito. Ah lá. Quando que deu a... Começou? Aquelas que eu não... É, aquilo... Ah, eu tenho... Eu tenho que ir lá na consulta, lá na enfermeira, o chefe que faz os primeiros... Você fala, tipo, a triagem? É, a triagem, ela foi um assunto muito feliz, isso na areia. E deu a clave. E era mesmo? Era início? Ah lá. Chegou a ferir. Ah, chegou a ferir. Deixa eu ver se é uma aluna nova. Lembra que eu falei que tinha uma aluna novo? Lembro. Já secou. Ah. Na hora da orelha, já secou de novo. Estou por ti, mas assim, é, Sofia, é uma situação difícil. porque na hora que você coloca a máquina nela, você conecta a máquina nela, tem os estágios. na hora da drenagem, a máquina costuma pitar. Mas por quê? Porque o canino pode estar fora do lugar, pode estar dobrado, então você tem que ver o que está acontecendo. Se tiver com a máquina para cima, aí ela tem que virar o ato certo, para poder fazer a drenagem, a máquina para ela pitar. Aham. Então, ela acha, para não atuar, ela tem que ficar direta, assim. Mas não é, eu já falei para ela, não, ela tem que conectar a máquina. E aí, dá o tempo certo de drenagem, você pode ficar virando posição, mas é boa, não, eu não quero drenagem na máquina. Mas ainda assim, dá uma drenagem. situação complicada, né, porque tem pacientes, aí eu não sei, às vezes, quando o paciente é lúcido, ele pode parecer resistência, sim. E ela é muito resistente. Agora que, ela está me acertando um pouco mais, foi muito difícil. Muito difícil. Ainda mais, às vezes, se era uma pessoa, era ativa, então assim, alguém que nunca apresou de nada. Era uma pessoa, ela caiu na esmalade e pegou na cabeça. Ai, meu Deus. Foi isso? Depois ela começou a fazer alguns exames, ela tinha que fazer um exames, não sei o que, fazia cinco anos de acordo e fazia esse exame. Olha aí, gente. E aí, constatou, já perdeu de tudo. E aí, agora, porque nunca teve uma dor de cabeça na vida, ela só passou a ter dentro da queda. É. Não, eu já todo dia, agora a minha está doendo, por exemplo. por causa da sinusite, esse tempo, minha cabeça sempre dói. Eu já sou, dor de cabeça, eu até brinco lá em casa. Pra mim, não é sintoma de, essa é difícil. Lucas, eu depois, eu tenho sinusite, depois que eu comecei a tomar vacina, eu não tive mais. que ótimo. A minha, eu não tomo, mas a minha é crônica, e a minha, é muito, você não toma vacina? não, porque a gente fica grifada, a gente tem mais. Eu só fico que ele grifada na primeira vez. A ideia é, por que que a gente fica grifada? Porque ela combate a mim. Ela combate a todos. E o que acontece? Dependendo da vacina, ela tem vírus ali. É com o tempo. É uma carga viral, claro, que o seu corpo vai conseguir. A ideia é essa, é criar resistência. Criar anticorpos para combater o vírus, né? Só que aí, realmente, muitas pessoas, como já estão, ou são mais sensíveis àquele vírus, ou têm esse termo imunológico fraco, quando injetam o vírus, aí realmente vai aparecer, né? A doença vai se manifestar. Seus sintomas. Bom, show de bola. Vamos lá, então. Ah, detalhe. Só para reforçar, úlcera por pressão é a soma desses fatores aqui, ó. Principalmente, tá? Falta de circulação sanguínea. Quando você fica deitado, não fica apertado. A circulação ali, a Lu falou, você falou queima o pé, né? Sim, sim. Queima, dependendo da posição, adormece. Sim. Por quê? Você dificultou o fluxo sanguíneo. Então, você, entre aspas, obstrui, dificulta, o sangue não flui como deveria, e aí? Aí, obviamente, o corpo vai dar um sinal. Lu, tem algo errado, tem algo errado. Aí, você muda de posição, para de formigar. O senhor não bate? Tem vezes, quando eu dormo, que eu fico assim. Fico batendo, porque, cara, não vai parar. Para você ver como que estava, a circulação ali estava comprometida. Você até tira, tem vezes que você tira, não tira? Eu já vi, já me falava para vocês, que ela ficou... Eu já vi, quando eu fico em pé, eu falava para vocês que até tirou, né? Mas pode tirar, não tem problema não. Eu tiro o sapato, e a sola dos meus pés que queimam. Ah lá. Aqui eu vou, mas eu vou querer dar uma cara. Se quiser tirar, pode tirar. Não anda no chão. Mesmo eu sentada na chinela, que eu posso pegar para cima, lá no pulpo, ou eu queimo a minha sopa. Queima mesmo assim? Queima. Queima direto. Que doideira. E você já foi ver o que pode ser? Não. Se eu quero... Ah, faz sentido. Olha, o que é que eu vou fazer lá? Porque agora... Quem procura, achar até pesquitado, né? Meu cunhado que fala. Ô, Hélio, o que é que eu vou fazer lá? No médico? Quem procura lá? Se eu for, eu vou ficar e vai. Eu fico aqui. Ah, é isso. Então, toda a circulação seria, porque o paciente fica muito tempo na calma, dificulta a circulação. Mas, falta de aporte de nutrientes. Na região, quem será que é esse negócio? Quem gosta de finanças? Finanças? É. Esse é um termo que de vez em quando a gente usa. Finanças, dinheiro? É. Ah, eu tenho que perguntar. E quem gosta de estudar de finanças? Não. 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 A gente só gosta de gerar, mas o estudo é. Dois mais dois. É, tipo isso, né? Dois mais dois é aquilo. A Giovana fazia uma coisa, você fazia uma matemática, lá eles escutam. Olha, dois mais dois, na verdade, o nome é quatro. Aí tem várias, várias filosofias, várias teorias, e tal. Mas, quando a gente não está nesse nível em muita parte, né? Quando a gente fala aportar em finanças, geralmente tem a ver com você reter. Reter. Ou poupar. Aí sim, né? Reter ou poupar. Poupar ou segurar ou aí tem, enfim, tem vários... Pessoal que eu não tenho. Aí é, olha, para que eu tenha um milhão de reais aqui, X anos, eu vou precisar aportar mensalmente X mil reais. Por exemplo, aportar é pegar, meter uma parte e colocar em algum lugar, né? Quando a gente fala que um dos fatores de risco para úlcera por pressão é a falta aqui, falta de acorte de nutrientes. Tem que ver, então, essa região por não recereça ele como deveria fica também limitada, fraca e pobre em relação aos nutrientes. Lembra, nutrientes vem pelo sangue, tem que proar, mas se ele caga o pé, você não vai proar aqui. Exato. Se a minha circulação está difícil, passar pra cá. O sangue não chega também na minha não chega. Se o sangue não chega, os igreios também não chegam como deveriam. Formação satisfatória, e nada, Como se é legítimo, os meus tecidos, a minha pele, meus dedos, não recebem esses caras. Não ficam nutridos, a gente fala de nutrição, não ficam nutridos, e em algum momento essa pele vai começar a morrer. Desse da perna aí a morrer se torne, aí cada caso não faz, mas pode ser que terminamos de dar. Então, falta de circulação, porque a mesma oposição compromete, dificulta a circulação. Dois, falta de atorte, porque esse comprometimento da circulação faz com que o meu corpo, ou pelo menos aquela região, não consiga reter, pegar, digamos assim, os nutrientes como deveria. E, também, uma terceira mobilidade. Dependendo da condição, o paciente fica imóvel. O que é que fica imóvel? Deve mobilidade é se deslocar. Eu tenho mobilidade para ir onde eu quiser. E, é não, falta não. Exato. Então, falta mobilidade para o paciente. Quando eu somo, esses três principais fatores. Mais, o paciente acabado, o fralda sempre chega. quando eu somo a um tecido que dá alergia, quando eu somo a falta de higiene, ao calor excessivo, ambiente quente, que eu sou sua, aí você vai tendo várias, vários elementos, quando se somam, o fim é certo. A gente precisa ter uma pressão. Vai acontecendo. Aí, na orelha, na orelha realmente é mais difícil, mas pode ser. Por quê? Eu tenho aqui, como no meu caso, quando a minha capita mais raspada, eu tenho o osso aqui, se a minha orelha fica pressionada no osso, com certeza, claro, que a minha cabeça tem um peso, aí ela fica aqui em cima da orelha, vai lesionar, vai perfurar. Bom, vamos lá. Essas orelhas podem ser tratadas de forma correta, com toda certeza, é isso que a gente vai ver. Antes, eu tinha falado para vocês, mas eu não ainda tinha apresentado. O slide falava sobre a evolução, o slide escrito, e aí eu resolvi trazer. Estágio 1, a lesão atinge a camada superficial, que talvez era o caso da paciente da Sofia. no caso dela, já tinha uma lesão ou estava vermelhinho o som? Eu não sei, porque ela tem uma cuidadora de um dia, eu vou para conectar a máquina, E aí, antes que eu ouvi, ela jogava um proativo na orelha. E aí, eu conversava muito com a cuidadora de um dia, saber a situação dela, ela poderia passar no médico mais um dia. Mas ela, ela estava a levar a primeira, uma lesãozinha, uma coisinha vermelha, como se fosse, vamos dizer, super enorme. Entendido? Porque é o estágio 1, né, meninas? a lesão atinge a camada superficial, e olha aqui, qual a característica, a vermelhidão. pode se comparar, visualmente falando, a uma picatinha? Pode, porque literalmente, ó, ficou vermelhinho. Nessa aqui, essa imagem é mais linda. Ela chegou na posição 2, É. Aqui, eu achei que isso veio, mas é, aqui dá para ver. Está de novo. Como a orelha é pertilátil, ela então chegou a mostrar a cartomagem. Exato. Mas se continuasse, ela teria perdido a leite. Ou ele. É, exatamente. Talvez ela teria perdido a leite. A leite não é louça. Vai mais fácil. Perfeito. Então, estágio 1, simplesmente em vermelho, então, algo que mostra, cara, tem alguma coisa aqui que eu não deveria. Um alerta. É um alerta. Um sinal, preste atenção, tem alguma coisa errada. Essa cuidadora, se eu tirar, ela sabe, do recurso, você sabe, não, você não sabe ou não? Não, ela não tem. Ela foi na raça. Então, você nem sabe disso. Se o pessoal me quiser falar aí naquilo, eu não sei se você não se você não se você concorda. Sinceramente, concordo. Eu acho assim, uma coisa é, minha mãe ficou doente, aí a gente não tem grana, e aí eu preciso aí, eu não acordo. Mas, trabalhar como um cuidador e não ter, aí eu acho que... Mas, eu acho que... Minha alma é rara. Talvez ela não tem grana, não. Talvez. Talvez você falar, é, tô normal. É porque ela tá muito tempo deitada e tá vermelhinho, mas assim, passa, isso aí é... Talvez ela é maldade, baindo, limão, não é isso, ela não tem provação. Eu cuidei do meu pai na raça. Que é o seu caso. E aí, então, depois, quando o meu pai faleceu, eu fui cuidar com a senhorinha. Isso. E aí eu vi que ela tava com pressão, com vasca, eu corri com ela. Aham. O que vocês vão entender o que eu fiz. Eu lembro, você falou... E foi ali, ela faleceu alguns dias depois. Até que você falou, Lucas, se eu não tivesse naquele momento com isso... Exato, quando eu comprei um papo, ele não vai causar o seu anel. Ah, senhor, agora eu mostrei, eu tô tão... Mas ela não teve nenhum problema, nisso daí. Por quê? Porque eu andava com a minha bateria, passear na rua, o problema é ela passear de volta daqui de cima. Ela não andava, falou, mas eu segurando ela e ela movimentava os pesinhos. Eu adoro o movimento, que é a tema, que é a imobilidade que é o problema. Ó, aqui, a mobilidade é a solução. Então, se eu estimulo o meu paciente a... A gente fala de angular, andar... Ah, Lucas, não anda, mas se ela for, ela consegue mexer os pés? Consegue. Mas eu saía com ela com a roupa e não ia chovendo. É, que aí você assumiria um risco muito grande, né? Mas ela tava dentro de casa, na área, a gente tava com a cobertura da piscina. Perfeito. e aí eu fui aprendendo aqui e clima com a experiência. Então, assim, eu concordo muito com a Francisca. E assim, uma visão fria, né? Se um dia você tiver que contatar alguém, eu espero que não. Então, uma mulher seu, de preferência, opte por pessoas em curso. Tá bom? É tipo assim. Ué, o exemplo é que a gente, a gente não, mas muitas pessoas em Deus vão a profissão da medicina. Mas, se eu perguntar, olha, você quer ser tratado com um médico que é formado ou é um cara que tem experiência? Não, ele não tem formação em medicina, mas ele é experiente. Provavelmente, muitos vão que não, porque o cara é que esculpou. Mas, assim, gente, a formação é imprescindível. Só que, aí, não rola, mas só a prática também não. Entendeu? Então, tem que contar a experiência é importantíssima. Então, talvez essa você aí que deixou, talvez ela seja uma melhor do que hoje se ela tivesse a teoria. A prática e a teoria devem se conversar. E aí, juntas, com certeza, não funciona muito. Vai lá do médico velha lá. que faça a quantidade de bolsa, o percentual de medicamento, essas coisas, tudo, né? Então, aí, eles foram, eles saíram da sala do médico, eles foram lá para o estacionamento para o hospital e eu fui lá onde a enfermeira dá os últimos detalhes, né? Aí, teve até uma coisa chave que aconteceu que, nesse meio tempo, pelas escadas que estão no estacionamento, o médico já tinha interfonado lá na sala da enfermeira e falava, olha, eu falei aqui que era para ela ter folga de quarta e saco comigo. De quarta é para fazer, só não vai de saco comigo atrás. Tá bom, aí eu peguei oi, quando foi na quarta-feira e ficou isso mesmo. Quando foi na quarta-feira, o pai da minha paciente ligou para me falar, não, 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 é folga dela hoje. Não. A folga dela, exatamente, a gente sabe do livro, ele, não, ele, tá bom. Aí, eu peguei, liguei na clínica para conversar com a enfermeira ou com o médico. Aí, o enfermeiro falou assim, eu, o médico, não, para ir e é realmente para fazer só de sábado e domingo à volta, na quarta-feira para manter ela na diária, tá bom? Eu falei, olha, aconteceu isso, 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 ele não tem na quarta-feira do pai, tá bom? Porque eu falei, eles não aceitam a situação da nossa, também. É, assim, falou. E agora, eu já não estou fazendo, porque está não obedecendo, mas, tendo a vontade deles, até a próxima consulta. Porque o pai fala, eu confio em os médicos, falando, eu não confio em fulano, se fulano, tá? Muito bem. só que, afulano esse fulano, elas se entendem muito mais desse aparelho do que o médico. O médico não introduz o aparelho perto de fora, ele não manipula a máquina, ele não sabe de nada. E, às vezes, o médico, como está ali na quarta-feira? Ele só sabe o medicamento. não, 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 e aí, eu jogo, eu jogo, eu jogo, mas não posso colocar as coisas a cargar, não, que eu não acerco. É, assim, é, então, é, é, tem ela o pai. Família é um outro detalhe, lembra quando a gente foi de comunicação? Família, na verdade, paciente, família e outros profissionais, tá? Se a gente tem um problema, uma dessas três dimensões, eu passei para me tirar, a gente, Ah, isso aqui. É, mas eu só falo ósseos do ofício. É, é, é. Você fala, mas é o quê? É chave. Eu só vou passando os detalhes certinho aqui. Eu só quero ver conversa com o médico. Só vou na consulta. Vamos lá se reportando. Certo. Bom, estágio dois. Agora eu não tenho só mais um vermelhidão. Eu tenho uma lesão que vai avançando e acaba, entre aspas, é, abrindo o buraco. Mas na verdade ele já vai do literalmente. Já vai lá. É, eu vou achar. E olha que loucura. Compromete todas as palavras da pele que tem sido subcutâneo. Olha essa palavra que a gente já viu. Vai acontecer. Isquemia é falta de circulação adequada. Então, essa, como se fosse, se a gente oferecesse uma compressão, a pele fica pesada e dificultar a circulação sanguínea, causa o que a gente chama de isquemia. A circulação não funciona também. Não chega nutrientes, não chega oxigênio. Porque começa a arruxar. Aí começa a arruxar. Exato. Porque é roxo. Falta oxigênio. Principalmente oxigênio, mas depois nutrientes também. É por isso. Ali só tem plástico carbono. Precisa de oxigênio para dar vida. Mas não tem. Essa é a ideia. E aí, ó. A dois. Eu já tenho... Opa, desculpa. Uma lesão. Que já se aprofundou. Três. A lesão atinge o tecido muscular. Então, agora, eu já comprometi. Epiderme, derme e hipoderme. Exatamente. Epiderme, derme e hipoderme. As três chamadas da pele e o osso. E no pátrio chega no osso, né? Oi? Claro. Vamos lá. A pele você pode voltar ao normal? Pode. Normal você fala a fechar? Pode. É o cuidado que não vai ter. Só aprofundar. Exato. Tipo assim. Tipo assim? Não. Assim. Quando o grupo vai parar. Eu sei como fazer. Vai ficar até bom. Aham. Aham. Porque eu tenho feito isso. Qual tratamento depois do dia? Ah, eu vou explicar. Mas você fala voltar ao normal ou assim? Porque você quer o mesmo paciente. Qual tratamento, né? Não é que eu vou falar. Boa. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas eu falo. Mas é isso que você está falando. É só para entender. Exato. É possível. Bom. Já vou aproveitar então e dar o pontapé. Como a gente trata? A lei. Claro, né? Vamos lá. Como a gente já falou aqui. Cadê o? Mudança de grupo, né? Isso faz parte do tratamento, claro. Um. Porque se eu mudar. Exatamente. Com o outro. Vai. Vamos lá. Exato. Ó. Mudança de grupo. Dois. Higienização. Três. Aí medicamentos, né? Medicamentos aqui. Algumas pomadas aceleram. Quem já usou? Ou o João Gui falava essa aqui, ó. Safijão. Tá? Essa pomada. Ó. Olha. Olha os exercícios de gente no boxe. É. Fica aberto, né? É. Ó. Aqui ó. Você tem. Aqui dentro da minha pele tinha várias. Tinha muitos cistos. Como se fossem batatinhas. Quer comer tudo bem? A batatinha. Tira o náculo de pele. Um pedaço. Tira essas batatinhas. Fiasca, né? Que são cistos, né? Tira mais um pouquinho pra ela não voltar. Pra certificar. Geralmente ele afunda mais. E aí? Aí você fala. Ah. E agora, né? Vai dar um ponto aqui. Não. Apenas fazer isso. De dentro. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Demora. Porque imagina assim. Preenchia tudo isso aqui com carne nova? Não. Demora. E aí o que nesse caso eu usei? Sato de gel. Fantástico. Ela é transparente. Ela não é barata. Na época a gente estava 70 reais. Parece que não é nada. Eu não tenho 5 reais. É cara, mas você não usa tanto. Então, assim, amarela. Pra mim, a situação é um pouquinho. Então, assim, você coloca um gasezinho pra ela sair fora. E aí tem respiração. Exato. Ela é assim, fantástica. Então, nesse caso eu usei safigel. Tem médicos que recomendam também safigel pra úster. Mas aí depende muito de vários fatores. Doutora. É. Essa é a rotossíquia, né? Cô? Perfeito. Óleo de geração no quê? Como? Doutora. 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 Não conheço. E essa é a rota de geração. Essa eu não conheço. É. E foi ótima. De óleo de geração você usava cola, Marcia? Já viram esse, Dersana? O que é caramba? Esse é caramba. O que é que a gente monta lá no dia, então. Esse é caramba. Quando eu ouvo óleo de geração, você pode passar e massagear. Eu, no meu, a médica só... Era limpeza, sapo e gel e Dersana. Foda. Quando a coisa tava aqui no início, ficou um pouco feio. Aí eu tinha que ir pro hospital fazer o curativo mesmo. Mas depois que eu comecei a ficar mais em casa, higienização. E aí uma vez que eu tive que usar uma tomada contra a infecção, mas foi raro. Foi bem escorágil. Foi uma situação específica. Só assim, né? Francisco respondendo. Mudança de vida, tudo tem que fazer. Obviamente, tem que higienizar. E medicamentos. Podem ser ali esse exemplo da sapo e gel, mas é quem vai dizer o praticamento específico? O meu, né? Óleo de geração, eu dei um exemplo, Dersana, mas tem outras marcas similares. O médico tem que ficar muito demais. Exato. É, exatamente. Pode ser essa, eu não vou ouvir falar, eu não vou ouvir falar, ele não conhecia. E outro com o médico que o médico possa aceitar. Mas tem mais coisa que a gente tem que fazer. Tem mais, meninas. Cuidados com fralda. Por quê? Porque se a luz não for aqui no bumbum, e essa pessoa usa fralda, se você deixar fezes, por exemplo, né? Deixa eu ver. Ô, meu. Aê, 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 aê. Vou até dar... Não sei se vou dar presença pra ela. Aê, Maria. Se ela vier assim, se a cola... Aê, eu daria falta. Aê, eu posso. Deixa... Ei, velho. Aê. Bom, vamos lá. E aí? Você sabe, você tá lembrando de a luzinha? Você pode guardar lá, por favor? Pode guardar, por favor. Ah, é. Pode guardar um e vinte. A gente pode, 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 já. Por favor. Só isso aqui. Ó, o que é que eu faço? Isso. Cuidados com fralda. Cuidado com temperatura. Com o que a gente falou. Só que, aqui nesse caso, principalmente isso, ó. Esses aqui eu tenho que observar sempre. Muito, muito, muito. Tá bom? É assim que a gente trata isso. É, para assistir. Lucas, funciona, funciona. Só que, quanto mais lesionado a área se encontra, mais difícil, mais duradouro é o tratamento. É, é verdade. Então, assim, tem paciente que tem 6, 7, 8, 9, 10 meses ou ano. Aí, mas volta. Só que, todo santo dia, tem que ter esse cuidado. É, 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 é literalmente cuidadoso. Meticuloso. Tem que ir. E, assim, é uma equipe de cuidadores. Eu faço isso. A Maria, não. A Lu faz. A Francisca, não. O tratamento fica comprometido. Marieta, mais lento. Marieta ainda. Então, se demorava 6 meses e a gente fica nesse bairro, vai 12 meses, domingo. Um ano, né? É, exato. Talvez ela tenha um acompanhado. Oh, desculpa, perdão. Opa, desculpa. É. 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 Imagina, eu tinha que falar, não, 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 não. Mas, não sei até onde como. Eu fui tecer da grama, eu tinha uma sarjeta. Não sei se era que eu tava aqui. Eu acho que tinha ali. Cortou meu acompanhado. Arroca uma tampa, gente. Mostra o quadro do meu perno aí, ó. Pensa, né? Por quê? Você deita ou você tá ali? De lado ou no lado? Porque de lado, dito, ali, pega. Em pé, esquece. Porque você vai ficar. Deita ao livro. Opa, agora você toma. Aqui você põe o sapato que dá a dor. Põe o sapato e dá a dor. Então, é. Então, tá quando você lixo e pega de madeira. Eu converso assim, né? Não. Chega até a sangrar. Você consegue com o pé puxado. É perigoso, né? Acho. E aqui eu já falei pra vocês, né? Então, é o que? Cuidados. Cuidados, gente. Já adiantou bastante. Mas, principalmente, né, gente? Fazer a nossa parte. Tá bom? E a nossa parte, às vezes, exige você ser mais exigente. Que, às vezes, eu vejo a Sofia falando. Ela bate o pé, ela bate o pé, mas porque ela entende que ela é responsável pela qualidade de vida e pela melhora no estado do paciente. Tá bom? E observem, não é porque deu no acompanhar que não pode dar no bumbum, na nuca, na escapula. Então, assim, olha. Eu trato o dá que deu aqui na região sacral, mas eu também observo outros pontos no corpo. Por aí, vai. Show de bola. E abusem e abusem. Isso aqui a gente não colocou tanto, mas a Sofia veio ali com o tapé. Mas, sabe? Eu quero o que vai. Eu quero. E nós vamos também falar carinho aí. Então, tem vontade de fazer o curso, acredita? Pode. Você sabe o que vai fazer o curso, passar por uma questão. Porque a ideia aqui não precisa nem ser nosso terapeuta, né? Embora a gente queira ser, nós precisamos. Eu tenho muita vontade. Uma amiga minha fez em São Paulo. Ela, nós que ensinamos tudo lá. Mas, assim, a gente não é. Não tem atenção. Eu quero, mas só o dia. Márcio somos terapeuta para fazer isso. É. Já virou em filme? A mulher fica em pé. Meu primo queria subir esse menino. Tá louco? Meu primeiro não queria subir esse menino. Exatamente isso. Então, massagem. Gente, não precisa ser especialista. Todo mundo já fez massagem. O companheiro, o filho, a mãe, o pai. Ele tá chorando em si mesmo. É isso. E por quê? Quando eu faço, eu estimulo a circulação. Lembra que a falta de circulação é uma pervinista? Quando eu faço massagem, aí eu posso usar hidratantes. O próprio Dersani, quem falou? Quem falou? O óleo que me solta. Eu faço uns pés da minha paciente. Aham. Eu faço umas pervinhas nela e nos pezinhos. Seguindo aqui, né? Na licenção de conforto. Tá bom? Aí. Ela não precisa ser massoterapeuta, embora... E não precisa mesmo, porque ela... Não, não precisa. E a mãe tem uma massagista uma vez por semana. Não precisa. Porque eu faço um escampetinho dela ali e ela fala que a... Que a... Que a... Que a... Que a... Ai, meu Deus. Então é isso. Bom... É, só pra reforçar, ó. Barriga pra cima, dorsal. De ladinho. De ladinho. Lateral, lógico, né? E aqui embaixo... Perdão. A ventral, por causa do pedre que tá no colchão, né? No colchão, né? No colchão. E aí... Embora seja uma posição... O Lucas tem ele que falar. Eu não gosto dessa posição. Tá bom? Eu também não acho não. É. É só... Não. É. Só de barriga pra cima. É só de barriga pra cima. É só de barriga pra cima. Não é legal. Barriga pra cima. É. Mas assim, pensando no paciente, muito cuidado com essa posição. Muito mesmo. Porque é quase geral. Paciente inconsciente. Não é a parte de vocês, eu sei. Vocês são pedra. Mas tem o respirador preguiçoso. Olha lá. Agora... Vira o paciente. Deixa na ventral. De madrugada. Vai tirar um colchilinho. Aí chega o colchilinho. Lá na sala. Lá no colchilinho. Coloca ainda daqui. E lá. Tinha um colchilinho. Dorme. Quando chega no dia de manhã. Vai. Então assim, ó. Essa posição... É perigosa, né? Se der, não faz. Lucas, mas se eu só fizer as outras seis, dá? Já trabalha com prevenção. Tá bom? Muito cuidado. A ventral, você não pode deixar ela por duas horas. É. Entendeu? Por isso que... É, eu mesmo. Eu nem recomendo ela. Assim, eu não gosto quando eu falei. Eu gosto. Dá uma diferença. Nem gosto. Mas eu tenho que falar, né? Existe pra você saber. Mas... Atenção. Bom, show de bola. Então, semana que vem, a gente... Quero só mostrar um pouquinho pra vocês. Tem algumas fotos aqui. Mas tudo isso pra auxiliar na transferência. É isso que a gente vai fazer. Tá bom? Bom... É, é. Que agora a gente vai fazer a parte da outra. Vai lá, mano. Eu vou pegar a mesa. Deixa eu falar. Deixa eu falar aqui. Tá, Maria Helena? Oi? Tá, tá aqui. Maria Helena, a gente vai fazer o lanche agora, tá bom? Fala ela. Tchau, tchau.